Olá meus people's people's do meu Brasil Barunil, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Wellington Lira e hoje vamos falar sobre marketing e marketing digital. Roda a vinheta papito! Hoje vamos falar sobre tráfego pago, a proporção que o tráfego pago traz para a sua marca, para a sua empresa, para tudo. Hoje a dica que eu vou falar sobre tráfego pago é sobre o tráfego pago e o WhatsApp. Você pode utilizar o Facebook Ads para fazer um tráfego pago diretamente para o seu WhatsApp, o WhatsApp da sua loja, o WhatsApp da sua empresa. Você que está começando agora a fazer um tráfego pago, mesmo que assistindo alguns vídeos na internet de como fazer esse tráfego, é importante que você defina quem é o público-alvo, qual o público que você quer atingir durante esse tráfego. O que você vai falar? Ah, eu tenho uma loja de sanduíche e de delivery e eu quero fazer um tráfego pago referente a essa loja. Eu quero que os pedidos cheguem diretamente no meu celular, no WhatsApp. A dica que eu dou para que você faça isso é que você compre um número avuso, que ninguém tenha esse número, tá? Só você tenha. Transforme esse número em WhatsApp Business e gere um link desse número e passe para uma pessoa que vai fazer o tráfego, seja o gestor de tráfego da sua empresa ou o gestor de tráfego que você está contratando para fazer aquilo. É ideal que mesmo que você tenha noção de como funciona, você contrate um profissional para fazer. Porque o profissional, querendo ou não, ele já tem uma noção de como o mercado se comporta. Ele já tem uma noção de como atuar dentro das redes sociais, fazendo esse tráfego pago. Então é importante que você contrate esse profissional para que ele venha mensurar de acordo com o que você está anunciando, de acordo com o criativo que você está fazendo, a qualidade do seu serviço e do seu produto. É importante que o criativo seja feito através de vídeos. Até porque o cliente que está vendo aquele criativo, ele tem que se sentir atraído de cara, logo de cara, com aquilo que você está querendo oferecer. Por exemplo, eu tenho um sanduíche, eu coloco lá carne bem suculenta e boto um videozinho de 15 segundos e peça já o seu hambúrguer delivery ou o seu sanduíche gourmet. E dentro desse conteúdo que eu criei, eu coloco lá no saiba mais ou peça já, eu faço agora o seu pedido, o link do WhatsApp. Como eu falei, é ideal que você tenha, que você compre um número novo, que não seja um número da sua loja, que não seja um número que as pessoas conheçam. Para que você consiga mensurar quem são as pessoas que estão chegando através daquele tráfego pago. Até para o gestor que está gerenciando o tráfego, que está fazendo o criativo, ter noção de como está se comportando o público diante do criativo que ele está fazendo. Porque, por exemplo, eu tenho uma campanha para gerenciar na internet, eu coloco isso para as pessoas e durante 10 dias, com esse número que todo mundo tem acesso, tiveram várias vendas. Pode ser que tenha funcionado e pode ser que não. Possa ser também que as pessoas que estão fazendo esse pedido, estão fazendo através de boca a boca, através das pessoas que já conhecem a tua marca. Você tendo um WhatsApp que ninguém conhece esse número, você consegue mensurar quantas pessoas estão entrando através daquele tráfego. Assim também o gestor vai se reconectar e entender se aquele criativo está funcionando. Porque, por exemplo, o cara colocou lá o anúncio durante 7 dias, 3 pessoas acessaram o link. Aí ele vai saber, durante esse tempo, que o link, que o criativo não está funcionando. Então ele pode usar outras ideias para que aquele criativo seja atraído pelo público, que o público se sinta atraído por aquele criativo. Que aquele criativo tenha mais engajamento, que aquele criativo tenha mais curtida, que aquele criativo tenha mais cliques. Curtida não, cliques. É importante para o gestor de tráfego ter esse mapeamento, quando ele faz diretamente para o WhatsApp, para que ele consiga mensurar melhor e criar melhor uma coisa com que o público se sinta atraído por aquilo. Então, você que está começando agora no digital, você que está começando agora na internet, e você que está começando agora com tráfego, pago principalmente, tenta fazer um criativo, você que quer fazer esse criativo junto com o teu cliente, quer fazer o tráfego junto com o teu cliente, pede para que esse cliente que você pegou, que deu essa oportunidade para você fazer esse criativo, utilizar um WhatsApp, se ele não tiver um CRM, porque existem várias formas de você fazer o criativo, através de páginas de captura e através do WhatsApp. No delivery funciona muito melhor o WhatsApp. O exemplo que eu estou dando aqui é para delivery, mas isso funciona para qualquer loja de roupa, loja de calçado, uma loja de perfume, de joias, uma farmácia e lanchonete. Então, isso funciona muito para essas lojas, você comprar um número que ninguém tem acesso para que você consiga mensurar de acordo com o criativo, como que está sendo o impacto desse criativo para o público que está vendo. Você consegue ver, sabe, beleza, durante cinco dias só três pessoas entraram em contato comigo. Ah, beleza, vamos modificar esse criativo para ver se temos mais engajamento. E você consegue fazer isso fazendo esses testes. Tráfego pago é teste. Você tem que testar. Não adianta você ir lá e dizer, eu vou vender, eu vou ser o dono da porra toda. E você pode ter o criativo melhor do mundo. Mas se você não conhecer quem é o público-alvo, aquele criativo desce por água abaixo e você não consegue nada, cara. Então, a dica que eu tenho para você que está começando agora é, comece a entender quem é o público que você está querendo oferecer aquele produto e comece a oferecer o tráfego para a sua região. Se você faz uma entrega de delivery apenas na tua região, só faz aquela região. Se você faz uma entrega de delivery para o Brasil inteiro, tenta focar no tráfego pago da tua região, para você conquistar primeiro o público da tua casa. Essa foi a dica de hoje sobre o tráfego pago. E não esqueça, tráfego pago para WhatsApp, para a tua loja de delivery, roupa ou qualquer outra coisa, compra um número avuso, transforma em WhatsApp Business, gera o link e coloca nesse patrocinado. Um cheiro no seu coração. Se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve, ativa o sininho para receber todas as notificações e até o próximo vídeo.